Ações que podem saltar 90%. A gente sempre fica feliz quando tem a possibilidade de ganhar dinheiro com ações, com fundos imobiliários, com qualquer investimento. É uma pergunta muito comum que me fazem, é Peterson, qual é a ação que vai subir? Qual é a ação que vai fazer a gente ganhar dinheiro? Então eu vou te apresentar aqui três ações que tem possibilidade de subir até 90%. Então já fica comigo nesse vídeo e já deixa aí o seu joinha. Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Peterson Siqueira. Vamos falar de três ações com possibilidades de crescer 90%. Se você é novo e não me conhecia, eu estou aqui para te ajudar. Então já aproveita e já deixa aí o joinha. Também tem um botão para você se inscrever no canal. Beleza? Vamos falar então aqui por que as ações de Localiza, Unidas e Movida podem saltar 90%. É uma notícia publicada no Estadão, estou vendo aqui na internet. E resolvi compartilhar com vocês se é realmente possível a gente ganhar 90% com essas três ações. Isso daqui foi, na verdade, foi uma corretora que tem essa expectativa positiva para essas empresas em 2021. São empresas ligadas à locação de veículos. Às vezes eu passo em frente de algumas locadoras, Unidas, Movida, e vejo vários veículos estacionados e fico me perguntando se realmente essas empresas estão tendo lucro com uma frota tão grande estacionada. A resposta é positiva, né? Se você pega aí os balanços, as divulgações de mercado, você vê que as empresas estão conseguindo ter lucro. Por que, Peterson? Eu acredito basicamente pelo mercado de Uber 99, esses meios alternativos de transporte. Muita gente utilizando o veículo alugado para poder trabalhar. Então, quando a pessoa perde aí o seu emprego formal, pode trabalhar de motorista na Uber e na 99. Então, esse mercado cresceu muito. O uso de veículos para deslocamentos está muito, muito grande. E até uma concorrência para os ônibus. É muito melhor você pegar um Uber do que pegar um ônibus. Se você pegar e for fazer uma corrida de Uber, por exemplo, de 5 ou 10 quilômetros e forem em três pessoas da mesma família, sai até mais barato do que você ir de ônibus. Então, o aluguel de carro, ele está sendo um momento bom para motoristas e para usuários. Os motoristas às vezes reclamam que ganham pouco, mas é uma forma também de levar alimento para casa. Então, acredito sim que é um bom momento. E aí, vendo aqui o que destacaram para a gente, eles falam o seguinte. As notícias recentes sobre o setor automotivo não afetam a projeção para o setor de aluguel de veículos. Beleza. Embora as locadoras devam continuar enfrentando desafios em 2021 diante das paradas de produção das montadoras. As montadoras de veículos realmente deram uma parada na produção. Funcionários foram demitidos. A Ford disse que ia sair do Brasil. Outras montadoras estão tendo dificuldade porque não estão conseguindo o desconto nos impostos que gostariam. Então, até falando de sair do Brasil, isso daí reflete no atraso de entrega de veículos. E esse atraso está acontecendo por volta aí de 180 dias. Então, está demorando até 180 dias para entregar um veículo, para conseguir entregar um veículo. Então, já que as montadoras estão demorando a entregar um veículo novo, o comércio de veículo usado está aumentando. E quando se fala de locação do carro também, às vezes a pessoa não consegue comprar um carro novo, vai lá e aluga um carro de uma locadora. Então, isso daí tem sido favorável na minha visão e por isso que eu vejo que tem essa possibilidade de um lucro de até 90%, como foi o caso aqui desta matéria falada. Vamos começar a dar uma olhadinha, então, nessas ações de setor de locação de carro. Separei três, são as três ações aí que a gente sempre fala. A primeira é a localiza. O código é rent3 e estou vendo aqui no momento de valorização de 101%, 101,2%. Então, é a valorização dos últimos 12 meses de localiza. A ação hoje sendo negociada a R$57,43. Tem um dividend yield de 0,45, um PL de 41 e um ROE de 17,32%. Então, localiza supervalorização de 100%. A próxima ação que a gente vai falar é a Locamérica. Locamérica custando R$23,00 e está no momento de valorização de 102,81%. Então, 102,81% também é uma ótima valorização. Ou seja, quem colocou R$10.000 em Locamérica hoje teria R$20.000, dobrou o capital só na valorização. Tem aqui um tag along de 100%, um dividend yield de 1,99%, PL de 30% e um ROE de 9,21%. Beleza? Então, aí a segunda. Vamos falar da terceira agora que é a Movida. A Movida é a mais barata de todas. Movida é Movi 3 custando R$16,31. A valorização dela também é uma valorização alta, é uma valorização de 86,61%. Isso daí nos últimos 12 meses, então quase dobrou o capital também. A ação um tempo atrás era negociada a bem menos. Quer ver? Vou pegar aqui o gráfico dela. Olha só o gráfico de Movida. Pegando uma mínima aqui. Em 2018, a ação custava R$4,88. Depois ela bateu o topo em R$21,96. Isso daí foi em fevereiro de 2020. Aí depois despencou, caiu aqui para R$8,00. Caiu muito e agora está numa trajetória de subida. Vamos ver aqui o dividendo dela? Olha só. Em 2020 pagou o dividendo duas vezes. A primeira vez foi 0,09 centavos. E depois pagou 0,13 centavos. Então, as três ações são ações com histórico de valorização, são ações que pagam dividendos e tem essa possibilidade aí de um retorno de 90%. Como eu já falei, ação desse tipo de segmento de locação de carro faz sentido numa carteira diversificada. A gente sempre procura diversificar a nossa carteira. Dessas três ações aqui do segmento de locação de veículos, vou perguntar para você. Qual das três é melhor? Localiza, Unidas ou Movida. Qual das três você investiria? Comenta aqui para mim. Estamos juntos nessa jornada aí da independência financeira. Estou com uns projetos novos aí. Logo tem novidade para vocês. Beleza? Bora ganhar dividendos?